Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e estou trazendo para vocês um vídeo de comprinhas. Hoje o vídeo de comprinhas é para mostrar para vocês alguns produtos que eu comprei com preço bom, produtos que eu estou comprando porque realmente são bons, porque vale a pena, outros que eu vou testar, enfim. Quero mostrar para vocês e compartilhar com vocês as minhas comprinhas, então eu vou mostrar já já para vocês. Fica ligada, não sai daí não. Antes de eu mostrar as comprinhas, eu queria dizer o seguinte, se você ainda não é inscita no canal, aproveita agora e se inscreve, o link está aqui embaixo, é só você clicar aqui e se inscrever no canal Mulher Mais de 40. Não esqueça, para você se inscrever, tem que ter o e-mail do Gmail cadastrado, se você não tiver, faz o seu e-mail, depois clica em inscrever-se e já faz parte do Mulher Mais de 40, tá bom? Se gostar desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Então, vambora? Então assim, a primeira comprinha que eu vou mostrar para vocês é uma comprinha que eu fiz assim de dois itens bem, bem aleatórios. A gente sempre compra o café solúvel em refil e aí é onde que a gente vai ficar colocando. Então, para isso eu comprei esse potinho aqui da Cisper, gosto muito dessa marca, tem copo, tem tudo, tem travessas e tal. E aí eles têm esse vidro aqui, que é um vidrinho para conservar, tem um borrachado aqui e eu comprei ele por 14 reais, achei que foi um precinho bem legal. E aí eu vou usar esse potinho para eu colocar o meu café solúvel. Eu comprei nas lojas Bandeirantes, essa loja que vende produtos de casa, tem tudo, tem tanto, tanta coisa que eu comprei um item que eu estava muito, 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 muito à procura. Há mais ou menos um ano eu ganhei um sabonete que eu não usei até hoje. Hoje, mentaliza, parece historinha da vovó, né? Que guarda sabonete na gaveta. Oi, eu, né? Bom, eu peguei o sabonete e guardei na minha caixinha de encharpe. Então, é um sabonete que a cada vez que eu abro a minha caixa, eu perfumo o ambiente. Eu fiquei enlouquecida, não posso usar esse sabonete. Eu preciso descobrir aonde vende esse sabonete, para eu poder comprar, saber aonde é a fonte. Muita dificuldade em encontrar e desistir. Eis que eu encontro este sabonete nessa loja Bandeirantes, uma caixinha pequenininha. E o sabonete, gente, está perfumando aqui, desde a hora que eu comprei e eu estou sentindo o cheiro dele. A marca é o Giorno Bagnon. Essa é a marca. Gente, vocês não têm ideia do perfume que é esse sabonete. Esse aqui é oliva e alecrim. O que eu tenho guardado é de flores, mas é maravilhoso. Eu ainda não usei para banho. Eu não sei dizer se ele efetivamente, na hora do banho, ele vai ficar, ele vai dar esse perfume todo, ele vai prolongar. Porque o sabonete em barra chega uma hora que perde um pouco o cheiro. Então, eu vou testar e vou contar para vocês. Aí vem a parte difícil da vida, porque nada na vida é tão fácil assim. Se ele é cheiroso, ele também é caro. Ele custou R$14,99 para 180 gramas de sabonete. Então, realmente, não é um sabonete barato, mas te digo com toda sinceridade, valeu o investimento. Porque ele é muito, 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 muito cheiroso. Então, eu vou dizer que eu não estou ganhando nada por isso, não tenho nada de publicidade aqui, não tem marketing, não tem nada. É um perfume delicioso. Dei uma passadinha na Drogaria Raia por causa de um determinado produto, que eu queria muito testar, trazer para vocês. A gente sabe que eu faço cronograma capilar e a gente sabe que produtos aí para agredir o cabelo tem uns montes. Então, estamos sempre em busca de produtos que deixam, tenham resultado e não agridam tanto o cabelo. E aí, aí o Seve lançou a linha Light Pool, tudo em um. E são, na verdade, são quatro produtos. E eu analisei bastante e vi que para o meu cabelo, que eu estou sempre escovando, que eu estou sempre passando, eu utilizo o Lola. O Lola é um creme alisante. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui em cima. Como que eu uso o creme alisante, que dá, diminui o frizz. Então, tudo isso, esse Light Pool aqui, ele iria, é o que mais se encaixa. A Drogaria Raia, ela também vende, ela também tem venda online. Então, faça suas compras pela internet, tá vendo? Ela faz compra, venda online. Mas eu fui na loja física. Esse produto aqui, o preço que está lá é R$39,90. Eu achei que o preço foi bem legal. 400 ml. E aí, aproveitei a leva e comprei a minha esponja facial de algodão. Essa esponja aqui, eu já mostrei. Quem já, quem acompanha meus vídeos de maquiagem, que eu estou sempre colocando as quintas-feiras. Esse quadradinho aqui, é aquele que você usa, você pode abrir e usar ele de um lado, usar ele do outro, usar ele de um lado, usar ele do outro. Então, assim, vale muito a pena. São 100 gramas de algodão. E ele custou R$5,47. Eu também encontrei, num preço muito bacana, esse lenço umedecido, da marca da própria Drogaria Raia. Essa é uma marca da Drogaria. E se eu levasse um, me custaria R$14,99. Mas se eu levasse dois, cada um sairia por R$10,93. O que a Silvia fez? Comprei dois. Então, assim, não conheço esse lenço. Não sei se é bom. Realmente, não sei. Ele remove a maquiagem, hidrata e revitaliza. Não contém álcool. Ideal pra remoção de maquiagem à prova d'água. Uou! Vem 25 lenços. E é isso. E aí, eu estava querendo muito trabalhar com alguns pigmentos que eu não tenho. Ou melhor, que eu não tinha. Mas agora eu tenho. E aí, eu estava... Pesquisa daqui, pesquisa dali. Eu fiquei sabendo que a marca Yes Cosmetics é muito boa. E adquiri dois tipos. Eu comprei um glitter e um pigmento. O glitter é o prata. Ele custou... Ele é o puro glitter prata. Ele custou R$17,90. Ele vem 2 gramas. Mas, gente, é muita coisa, tá? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha isso. Então, esse é o glitter prata. Eu também queria o contraponto. Só que, ao invés de comprar o glitter, eu comprei o pigmento. Ele é esse pigmento aqui. O nome dele é Audrey. E ele é uma mistura de dourado com cobre, acobreado. Então, olha. Olha ele aqui. Vou botar só ele. Olha que lindo que é esse pigmento. E ele custou R$29,90. Ele é um pigmento HD com silicone. E a última compra que eu fiz foi um estojo para... Um estojo da MAC. Para colocar... Para eu fazer a montagem dos meus blushes e contorno. Então, isso aqui é um material da MAC Pro. Próprio para quem é maquiador. E aí, o que é essa caixinha? Essa caixinha, você tem... Eu não comprei o miolo, que eles têm um separador. Aqui ele tem uma capa de acrílico. Onde eu posso, de um lado, montar blushes. Do outro, posso montar contorno. Posso montar blush e contorno. E aqui, sombra. Enfim, eu posso montar a palheta do jeito que eu quiser. Esse estojinho, ele tem um preço super legal. Ele custou R$31,00. Mas, o divisor interno, eu acho que custa R$19,90. E aí, a montagem mais pesada, fica por conta do material que você vai comprar efetivamente. Então, assim, eu gostei muito. Porque realmente dá uma oportunidade para você ter o material do jeitinho que você quer. Então, é isso. Essas foram as comprinhas que eu queria mostrar para vocês. produtos novos que eu vou testar, produtos que eu gosto de usar e dicas para te ajudar. Se você estiver interessada em experimentar alguma coisa, está aí, minhas sugestões. Tá bom? Não esquece, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, sugestão de vídeo, o que você quiser, coloca aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de dar um gostei aqui embaixo para curtir, divulgar o canal. Não se esqueça de se inscrever no canal do Mulher Mais de 40. Tá? E é isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti